Entrosamento, tática, combinação de jogadas. É assim a rotina de treinos do SESI. A equipe foi estruturada em 2007, com os atletas ainda na categoria sub-15. E no mesmo ano, eles conseguiram o título de campeão mineiro do interior e vice-campeão estadual. Em 2009, repetiram o feito na categoria sub-17. Hoje, eles disputam o campeonato mineiro adulto e também o sub-19. A equipe se mostra confiante e unida, mesmo com três derrotas e uma vitória no mineiro. E o quinto lugar na classificação. A pretensão é mostrar sempre um bom jogo e valorizar mais a força tática do que a força física. Ganhar credencial para a disputa do título mineiro no campeonato sub-17 e no adulto conseguir a vaga para a Copa Brasil. A gente permanecendo entre os cinco no estado, a gente consegue a vaga para a Copa Brasil. E é só manter o resultado. A gente precisa ganhar mais uns dois jogos para garantir essa posição e garantir a vaga na Copa Brasil. No sub-19, o time lidera o ranking regional. O Ala Will busca reforçar os treinos para fazer bonito nas quadras. E vamos tentar chegar até o terceiro, segundo lugar. Com muito treino, muita raça, muita determinação. Jogar com times que são referência para os garotos já faz parte da realização de um grande sonho. É uma experiência que não tem palavras. Igual ver caras, igual o Valtinho, Estevam, que o ano passado só vem na televisão, nunca imaginei poder estar jogando com eles, igual vou estar jogando na quarta-feira. Para você, o que o basquete representa aí na sua vida? Olha, ultimamente está representando tudo, porque igual eu não sou daqui de Uberlândia, estou aqui só para jogar o basquete e estudar. Obrigado. 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 Obrigado.